Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesse domingo, dia 16 de abril. Atrás de mim, o castelo de Guimarães. Foi construído há mais de mil anos para defender o território de invasões de mouros, de tribos germânicas. Foi neste castelo que nasceu Dom Afonso Henriques, que em 1139 fundou Portugal como Estado-nação. É um dos mais antigos da Europa. Interessante como a história se repete, se repetiu no Brasil. Aqui, Dom Afonso Henriques percebeu que a mãe dele iria entregar o território numa aliança com os galegos. E aí declarou a independência de Portugal. Lá no Brasil, Dom João VI recomendou a Pedro que vestisse, pusesse a coroa na cabeça para que nenhum aventureiro ocupasse o trono. Portugal já vem sendo, tem história desde os tempos de Ulisses. Consta que Ulisses foi quem fundou Lisboa, Ulissipo. Os romanos tentaram entrar aqui, entraram, mas apanharam muito de viriato e seus lusitanos. Depois vieram mouros, tribos germânicas, hispânicos. Portugal, enfim, se tornou um Estado-nação, essa beleza que hoje é. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Então, o presidente do Brasil está voltando da China, né? Como todos nós sabemos, a China é um país que não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de imprensa, tem um regime de partido único, é o Partido Comunista Chinês que manda no Estado e não o povo chinês. Se o povo chinês quiser algo diferente, vai acontecer como aconteceu com Hong Kong, né? Vem a repressão policial. Bom, dito isto, eu imagino qual foi o critério que o governo brasileiro usou para fazer acordos e memorandos como esses. Um memorando de entendimento sobre cooperação em informações e comunicações. Eu fico pensando, a intenção da China é óbvia. A intenção do Brasil é ficar por baixo. Depois, um memorando de entendimento entre grupo de mídia da China e a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Entendimento entre um grupo de mídia estatal do Partido Comunista e a Secretaria de Relações Internacionais da Presidência da República. Fico imaginando que possa ser. Acordo de Coprodução Televisiva. Eu já estive na China trabalhando lá pela TV Manchete e contratei serviços a serem emprestados pela televisão chinesa. Era rudimentar a técnica. E eu tentei explicar para eles que, para editar uma reportagem, eu gravaria a minha voz e depois eles põem umas imagens em cima. Eles não concordaram. Primeiro eles põem as imagens, depois eu gravo a minha voz descrevendo as imagens. Ou seja, eles mantiveram o controle daquilo que estavam produzindo em território chinês. O controle de uma matéria que era para a TV Manchete no Brasil. Será que agora vão abrir esse controle? É duvidoso. Um acordo de cooperação entre a Agência de Notícias Xenxuá e a EBC, a Agência de Notícias do Governo Brasileiro. Acordo de cooperação entre uma agência que está a serviço de um partido político, no caso o Partido Comunista Chinês, e uma agência que está a serviço do governo brasileiro, mas, teoricamente, devia estar a serviço do povo brasileiro, porque é sustentada pelos impostos do povo brasileiro. Não é isso? Bom, e tem outra coisa. Vocês sabem muito bem que a estratégia espacial chinesa tem por fundamento as coisas bélicas. E aí a gente está fazendo um plano de cooperação espacial entre a Administração Espacial da China e a Agência Espacial Brasileira. Interessante, não é? Essas coisas. Talvez haja similitude nesses controles, porque a gente vê hoje no Brasil, liberdade de imprensa é relativa, liberdade de opinião prevista na Constituição, sem anonimato também, até a liberdade de reunião sem armas. Isso não está existindo mais. Está escrito na Constituição, mas não é praticado. As pessoas estão com medo de falar. Então, talvez haja essa afinidade entre o Brasil de hoje e a China, porque aqui estamos cancelando a Constituição pouco a pouco, sob os olhos fechados da mídia brasileira. O presidente, voltando, passou por países árabes e os meus amigos de lá dizem que os jornais de lá estão deixando muito claro que o presidente Biden ficou para trás. Ele foi fazer uma visita, foi tentar badar lá, mas que está acertando laços de aliado é com a China mesmo. Tanto que criticou os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos e a Europa são responsáveis pelo prolongamento da guerra entre Rússia e Ucrânia. Chegou a dizer que a Ucrânia contribuiu para a invasão russa. Então, está tomando partido claramente. E, a propósito disso, eu falei há pouco dessas questões de liberdades, liberdade de opinião, ausência de censura, ou censura vedada. Está só escrito na Constituição, mas não está vedada. Eu achei notável o discurso do vice-prefeito de Porto Alegre no 36º Fórum da Liberdade, lá no Rio Grande do Sul, o Ricardo Gomes. Esse discurso, mais do que notável, magnífico, eu diria, porque ele usou a Magna Carta das Liberdades. Magna Carta das Liberdades. Está escrita em latim, ela foi escrita em latim. Em 1215, foi imposta pelos barões ao rei João Sem Terra. E diz, por exemplo, vejam só aqui, que coisa, né? O artigo 39. Nenhum homem livre será preso, aprisionado, ou privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de alguma maneira destruído. Nem agiremos contra ele, ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares, ou pela lei da terra. 1215. Como é que está o Brasil 800 anos depois disso? Aquilo ali é o devido processo legal. O rei não manda. O que manda é a lei. E na lei, não é a vontade do juiz, a opinião do juiz. É a lei que manda. O vice-prefeito de Porto Alegre destacou isso. E mais, tem alguns princípios básicos que são desprezados. Devido processo legal, o juiz natural, o ministério público, que é quem toma a iniciativa, e não o juiz. A liberdade de opinião, sem anonimato, a reunião sem armas, a imunidade parlamentar para quaisquer palavras, a vedação da censura, o direito à renda do seu próprio trabalho. Aí a gente olha 1.215 na Inglaterra e Brasil de hoje. Dá uma pena do Brasil de hoje e da passividade desse Brasil de hoje. Parece que não tem mais cidadania. O vice-prefeito de Porto Alegre deu uma sacudida no nosso espírito de cidadãos. Deu uma senhora sacudida. Por isso que eu digo que foi um discurso magnífico. Bom, agora vejam só, né? Está falando aí dos chineses, da justiça, dos direitos, não pode tirar a renda do trabalho de alguém. aqui no Brasil o crime mais grave é o crime que não está previsto na Constituição, que é o crime político, o crime de opinião. Esse é tratado como se fosse uma pessoa perigosíssima. Mas o André do RAP, do PCC, da cocaína, do Porto de Santos, recebeu tudo de volta. Helicóptero, lancha, tudo que foi apreendido. Não, o juiz não tinha pedido apreensão nenhuma. Só prender ele. Ele foi preso, foi solto e está desaparecido, né? Porque foi solto por um ministro do Supremo. Só para a gente comparar. A Inglaterra de 1215 e o Brasil de hoje. Será que a gente regrediu 800 anos? Bom, e por último, chineses, de novo. Está aí a taxação de produtos, de varejo, em geral chineses, abaixo de 50 dólares que está pegando os brasileiros. E eu vi aqui que a senhora Janja da Silva disse que são as empresas que estão sendo tributadas e não os consumidores. Eu acho que quando eu tinha lá uns 12 anos eu já sabia. O meu avô era contador que todo imposto que é uma empresa paga tem que ser carregado no preço final. Senão a empresa vai à falência, né? Simples. De Portugal, Alexandre Garcia. e aí e aí e aí Obrigado.